Olha, seja muito bem-vindo ao meu canal, prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Muito obrigado por estar assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos conteúdos. Se você está querendo dar aula aí no seu salão, na sua barbearia, na sua esmalteria, parabéns. Eu já dou aula desde 2004 e só me arrependo de não ter começado antes. Se eu tivesse começado antes e cobrando, porque eu já comecei desde 2004, entendeu? Então já tem um certo tempo. Mas só que eu comecei dando aula gratuitamente. Eu ainda pagava para os meus alunos. E aqueles que se saiam melhor, eu aproveitava pegando eles para trabalhar pra mim no meu salão. Bom, mas deixando o disse-me-disse-me-me de lado, vamos direto ao assunto. Eu sei que você quer criar um curso online, a partir de agora, pra estar ensinando online ou mesmo no seu salão presencialmente, entendeu? Eu já falei isso e não custa nada repetir. Comece com um curso presencial, porque aí você vai ganhando experiência. Depois que você estiver com esse curso presencial, você vai lapidando ele, deixando ele encaixadinho, bonitinho, entendeu? Etapa por etapa. E aí você vai gravar esse curso pra que você possa estar colocando ele na plataforma. A melhor plataforma que eu indico, sempre, claro, é a Hotmart. Porque é lá que estão os meus cursos e eu acho uma das melhores aí que estão disponíveis no mercado. Mas tem várias, aí vai do gosto, né? Então você escolhe qual que é melhor e coloca o seu curso lá. Depois que você colocou o seu curso lá, você vai começar as divulgações. Mas antes disso, eu recomendo que você também faça um curso pra que você aprenda a trabalhar com marketing digital, né? Porque o marketing digital é realmente muito importante pra quem tem um curso online, pra quem tem um curso aí nas redes sociais que está vendendo, tá? Eu já fiz uma série de cursos online de marketing digital, mas não vou indicar aqui nenhum, porque não estou ganhando nada pra isso. Mas eu recomendo que você faça um curso, mesmo que seja simples, vai fazendo, vai aprendendo cada dia mais e mais. Aqui no YouTube tem muita coisa pra você aprender sobre marketing digital, pra que você esteja divulgando. O que você precisa fazer? Você precisa, depois de criar o seu curso, você vai começar a fazer ele, apresentar ele presencialmente, né? Criar uma turminha, nem que seja com um aluno só, entendeu? Depois que você der a aula, formar esse aluno, né? Você fala, agora eu vou pegar mais um aluno, mais um aluno que toque, que eu grave as aulas, aí você contrata uma pessoa, chama um amigo ou irmão pra gravar nas suas aulas, e aí você grava todas as aulas e depois você coloca ela online. A partir do momento que você colocou o seu curso online, você vai começar a vender, entendeu? Mas antes de vender, eu gostaria muito, que seria muito importante que você fizesse um teste, pra ver se realmente vai surgir muitas dúvidas. Com quem seria esse teste? Com algum amigo, né? Coloca seu amigo lá dentro da plataforma, dá pra ter um jeito de colocar a pessoa lá, entendeu? Como estudante, né? Ele vai entrar lá e vai ver quais são as deficiências, as deficiências que o curso tem, pra que você possa tá suprindo ali as maiores dúvidas, né? O que você vai entender quando você colocar essa pessoa gratuita lá pra ela aprender? Você vai aprender o que falta no curso pra você tá colocando, antes de você começar a vender em massa. Porque às vezes tem curso que faz tanto sucesso que você começa a vender 10, 20, 30, 40, 50 cursos numa semana, entendeu? Então, é muito importante que você faça isso. Se você não sabe realmente de nada como começar, você precisa comprar um curso pra você modelar o seu por aquele. E eu indico que você compre o meu. Vou deixar o link aqui do meu site, que é institutouniré.com.br, pra você ir lá, aí você lê direitinho, entendeu? Pode fazer tudo pelo meu, se baseia nele, que aí você vai criar o seu curso, vai montar o seu curso. Eu tenho certeza que vai ser muito bem avaliado, porque o meu curso tem 96,3, 98,6% de aprovação. 98,6% de aprovação. Ou seja, de cada 100 pessoas que entram pra fazer o curso de instrutor, 98,6% aprovam e recomendam o meu curso. Então, isso é muito importante. Se você for fazer um curso, pode se espelhar no meu, que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, é isso. No ano de 2022, a tendência cada vez mais é das pessoas fazerem curso online. Então, crie o seu curso online. Não precisa ser um curso de longa duração. Gente, eu tô suando. Não precisa ser um curso de longa duração, gente. Você pode estar criando um curso aí da sua melhor habilidade. Digamos assim que... Digamos que você seja manicure e que a maior habilidade... Cria um curso da sua maior habilidade como manicure, entendeu? Se você é um barbeiro, crie um curso com a sua maior habilidade como barbeiro. Cabeleireiro, crie um curso com a sua maior habilidade. Qual é a sua maior habilidade, cabeleireiro? Vai fazer um penteado de noiva. Então, faça um cursinho apenas com penteado de noiva, entendeu? E coloca lá na plataforma. Vamos vender, vamos ganhar dinheiro. Vamos crescer junto, tá bom? Forte abraço. Seca com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.